Olá, meus amados e amadas, paz e luz, beijo no seu coração, gratidão sempre. Eu sou Ivete Silva Freitas, do canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Faz 47 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual, faz 47 anos que eu cumpro essa minha missão, colocando a minha honestidade e a minha missão em primeiro lugar. Caso você deseja entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp vão estar aí, abaixo dos vídeos. Não atendo o telefone, porque o telefone atrapalha o meu trabalho, tá bom, meu bem? Vamos aprender uma magia poderosa para você prosperar na vida, ganhar dinheiro em abundância honestamente. Você vai pegar um prato, pode ser de barro, pode ser de louça, vai colocar um bife de vaca de boi, tanto faz, tira aquelas gordurinhas, aquelas coisas que vêm ao redor do bife, coloca dentro do prato. Mas, antes de colocar dentro do prato o bife, você escreve o seu nome, faz o seu pedido por escrito, seu nome completo, data de nascimento e signo, tudo certinho. Coloca dentro do prato, em cima disso você coloca um bife de vaca ou de porco, ao redor você vai colocar sete moedas do valor que você puder. Quando eu faço, eu ponho um real, sete moedas. Ao redor do prato, por lá de fora, sete velas pretas e vermelhas. E aí você vai rezar, vai fazer o seu pedido e vai rezar sete Pai Nosso, agradecendo a espiritualidade. Você vai se surpreender com o resultado, a sua vida vai começar a transformar, transformações positivas, tá bom, meu bem? Beijo no seu coração, gratidão sempre.